Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área. Elvis aqui mais uma vez pra fazer um vídeo aí pra vocês, pra tá gravando o vídeo de react, né? E dessa vez eu vou tá gravando o vídeo aí do Felca, que resolveu ressuscitar a base da Virginia. Mentira! Da Virginia, né? Não que faça tanto tempo assim que ela tenha lançado essa base, que tenha rolado toda aquela história lá do pessoal que, das brogueiras, né? Que tava fazendo aqueles vídeos reclamando da base, tava muito polêmico, dizendo que saia com água e não sei o que. Pois é, agora o Felca resolveu fazer o teste dele aí com a base e vamos ver aí o que que deu nesse vídeo. Mas antes eu peço pra que deixe o like, curte, comenta aí, né? Deixar o like e curtir é a mesma coisa, né? Mas eu tenho essa mania de falar isso mesmo, então não tem problema nenhum. Mas deixa aí seu like, comentem, compartilha aí, escreva o que vocês acharam do vídeo e é isso daí. Esses dias eu tava conversando com a Virginia no WhatsApp, que eu tenho lá no meu WhatsApp, e eu falei assim, ô Vi, você não... eu posso fazer um vídeo sobre você falando assim sobre as questões da base? Ela falou assim, é... não. Pode não. Eu falei assim, por quê, Vi? Ela falou assim, não, porque senão eu vou te processar. Aí eu falei assim, ah sim, você vai me processar? Então faz o seguinte, é, você vai me processar, né? Ela falou assim, vou. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou na sua casa, tá? Eu vou botar fogo em toda a sua casa, eu vou botar, eu vou matar seu cachorro. Eu vou espremer a cabecinha do, do... do seu gatinho. Eu vou botar ração, eu vou trocar água por ração. E a ração do seu cachorro por água. Daí quando ele for beber água, ele vai comer ração e vai se confundir, vai explodir. Daí vai... ele próprio. Pior que isso daqui faz sentido, cara. Se tu tira as coisas do gato do lugar, ele se perde tudo, já... Já fica louquinho, já fica, o que que tá acontecendo, o que que aconteceu. Fica até estressado, né? Enfim, vamos lá. Continuando. Vai, vai. Bora. A internet não tá ajudando, né? Fazer o quê? O Brasil é assim, a gente paga caro na internet e ela não funciona direito. Descobri o Brasil! Descobri o Brasil! Descobri o Brasil! E tá no próprio cu e explodindo. É esse o plano. Ela falou assim, não, você não pode fazer isso. Porque fazendo isso, você vai estar prejudicando muito a mim e não só a mim, mas a minha família. Eu falei, não, mas agora eu me revelei. Eu falei, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma banqueira de noite, eu vou botar na sua casa e vou alagar tua casa. Vou encher tua casa de água. Até alagar tua casa, vai encher de água e vai desmoronar. Daí vai cair. Bonzinho ele, né? Nossa, você só quer fazer isso, só. Descobri você. Eu falei assim, nossa, mas você é ruim do coração mesmo? Eu falei assim, sou. Sou, porque eu vim aqui da boa, eu vou fazer o vídeo, eu vou por bem, eu vou por mal. Ela falou assim, então vamos por mal. Daí eu comecei a me bater, é só que... Cara, cara, da início eu peguei o pescoço dela, eu torci três vezes e tirei. Daí saiu o osso pra fora. Daí eu puxei aquele osso e comecei a jogar, arrebessar os próprios ossos da virgina do Zé Felipe. O Zé Felipe falou assim, mas isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Daí ele pegou uma garrafa que ele tinha, ele quebrou na mesa e jogou em mim. Dindo que ele arremessou a garrafa em mim, eu engoli a garrafa, que eu abri a boca assim. Do jeito que ele arremessou, eu abri a boca, daí eu engoli. O negócio começou a reverar a minha barriga. Caraca, ele engoliu a garrafa, bicho. Ele falou assim, nossa, eu estou passando mal, estou me sentindo mal. Me ajuda, Zé Felipe. Daí eu tirei a garrafa da minha barriga e espetei na cabeça da Felipe. Daí ele... Nossa! Daí ele morreu. Morreu, morreu. A cabeça dele virou e explodiu. Daí ele morreu. Daí em si eu pulei, no que eu pulei, eu dei um pulo tão alto, assim, tão forte que eu saí voando pra cima. Daí o Zé Felipe olhou e falou, nossa, como você saiu voando? Por que ele está fazendo isso comigo? Daí em si eu entrei, mergulhei num rio que tinha na casa dele e fui indo, assim, no rio, andando lá embaixo do rio, no subsolo. Daí eu subi pra cima, assim, do que eu subi, saí cheio de peixe na boca. Daí eu peguei e cuspi aquela peixarada toda, assim, do que eu abri o olho e estava na minha cama. É... E daí traduzindo que foi um sonho. Só isso. É... Bom, vamos pro vídeo. Um beijo dela, mandou 50 reais. Beijo. Muito obrigada. Essa era pra quê? O que é isso daqui? Limão. Juliette mandou do ar dinheiro do superchat da Virgínia. Ai, meu Deus, que bafônico. Ela entregou tudo. Essa era pra quê? Pra conversar com você. E essa tocinha aí, de tipo... Nossa, não acredito que tá perguntando isso. Eles mandam a mensagem pra conversar com você. A gente escolhe... E é... No caso, a produção que escolheu. É. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. A Juliette tá querendo gozar com o pau dos outros, não dá não. Porque... Exatamente, né? É muito fácil pegar o dinheiro do podcast e doar. Apesar que ela tá de convidada, né? Mas, pô... Se todo convidado fazer isso no podcast, estão lascados, velho. Vai perder... Tudo, né? E não vale a pena ter o podcast. Como que eles vão ganhar, né? Querendo empatar fora? Querendo fuder os esquemas dos outros? De lavagens? Caraca, caralho, né, gente? Poder falar pra fazer a livezinha da Samsung e tu puxou a iPhone 33. Tu é boa. Agora que a Virgília tá aplicando pequenos golpes e delitos, pegando o dinheirinho de trouxa, você fala que não tá certo? A senhora é pra quê? Pô, como que não tá certo? Tirar dinheiro de trouxa é a coisa mais gostosa que tem. A gente tem que ir pela sensação. Uma sensação maravilhosa. Nossa. Tirar dinheiro de burro? Deixa ela tirar de 5 reaisinho da dona Maria, dona de casa. Ah, mas a Virgília é milionária, ela não precisa. Mas 5 reais dá pra comprar uma balinha no aeroporto? Você ia negar? Então. Eu não ia. Bota muito dinheiro, bota aí muito dinheiro que a gente doa. A gente tem como ver todos os dias que tem. Se der muito dinheiro, a gente doa. Doa. Você quer doar, Juliette? Doa com o seu. Doar dinheiro dos outros é a coisa mais fácil que tem, pô. Essa aí eu gostei, essa aí é nova. Eu vou começar a fazer, eu vou ser o maior filantropo do Brasil. Eu também vou ser um filantropo, vou pegar dinheiro dos outros e sair doando. Vou ligar lá, vou fazer essa doação aqui, mas quem vai doar é fulano de tal. Fulano de tal, eu fiz a doação, mas você que tem que doar lá. Já falei seu nome lá e você que tem que doar. Pegar meus amigos e falar assim, opa, eu fiz uma doaçãozinha lá e você tem que depositar o negocinho do... Ele fala assim, como assim? Pra quê? Eu falo assim, é o negocinho. É pra ajudar as criancinhas lá do... Você tem que pagar o boleto. Eu falo assim, aí paga rápido. É porque vai vencer amanhã. Se você vai me complicar, vai tá complicando tudo. Vai pegar e falar assim, vai tomar no seu cu. Agora, nessa mesma vibezinha de extorsão, a Virginia já teve uma fase muito nebulosa na vidinha dela, tadinha. Uma fase muito obscura. Ela cobrava pra ser amigo dela. Rapaz, mas é foda, cara. Me desculpa quem faz isso, mas você pagar pra ser amigo, né? Amigo, entre aspas, que não é amigo, né? É, você tá pagando pra tá mais perto ali, beleza. Mas pra ser amigo... Bom, vamos lá. Bom, como eu faço pra entrar nos melhores amigos, Virginia, é assim, gente. É uma assinatura mensal, tá? Você vai pagar por mês R$14,90. Mas isso é só pros 500 primeiros melhores amigos. Já fala com seu pai, com sua mãe, se você for mais velho, não tiver cartão de crédito, porque eu também não tenho. Ô, Virginia, a minha única reclamação... Ah, tá. É que tá barato demais. R$15 pra ser seu amigo? Nossa, baratinho. Não, eu quero pagar R$50 mil, porque eu sou burro. R$50 mil ainda tá baratinho. Eu sou conhecido por... Desde a infância, eu sou conhecido por ser burro. Eu sou burro, Virginia, burro mesmo. Dificuldade de... De lógica, sabe? De raciocínio. Eu pra ver aqueles puzzlesinho que tem, que você tem que botar o círculo no quadrado. Pra mim, aquele é o maior desafio do mundo. Aquilo ali, eu pego aquele cubinho, eu fico a semana toda tentando montar e não consigo. É difícil pra mim, eu não entendo. Tem dificuldade mesmo, eu fico o dia todo sendo burro. Se você botar o preço que for, eu vou pagar. Eu sou farsa de ser passado pra trás. E as pessoas burras mesmo, bensinho. Eu sou. Bota aí R$50 mil, você vai ver se não vai cair o dinheiro. Bota no Pix, você vai ver o que vai acontecer, Virginia. Feja alguém emprestado. Agora, a brisa da brisa, que eu quero entender, é o Zé Felipe com a criança, que a babá tava fogando, não sei o que. Deve que eu saber, o Evaristo chegou e cutucou. É uma coisa esquisita. Esse aqui foi longe, esse aqui dá medo, hein? Esse aqui dá medo. Ó. Ó, tudo começou nesse vídeo aqui. Pelo que eu entendi, fala que a Virginia não queria ficar no colo da babá, no colo do bebê, queria ficar com a babá. Quer dizer, o que eu falo? Você não vai conseguir fugir, filho. Vem, mamãe, vem. A criança falou assim, ó, blogueira, blogueira, mas eu falei, você me tira daqui. Ah, me tira daqui, eu não falo com esse tipo de rejeite, não. Não me rela, não. Ô, racinha. Não me rela, não. Do capeta. Não toque em mim, não, eu só vou ligar pra polícia. Mas eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, minha filha. Não me interessa, você não toque em mim, senão eu, 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 eu. Aí eu falo assim, mas minha filha, essas são as primeiras palavras. Rapaz, você já reparou que o Felca lembra muito? O goleiro do Corinthians, cara. O Cássio. Lembra bastante, né, bicho? Nunca tinha falado antes, né, faz assim. Você pode pontuar? Data. Pois é, a galera viu esse vídeo e começou a criticar. Falou assim, não, a bebê não quer ficar com a Virginia porque não se sente bem. No colo da Virginia se sente melhor no colo da babá. Aí chegou o Neymar, começou a falar um monte de coisa também. Daí nem chegou o Luciano Huck e falar um monte de coisa. Aí chega o Beto Carreiro. Daí isso chega o Michael Jackson. E daí ele liga pro Mickey Mouse e começa a reclamar do... Tá viajando, hein, Felca. Do... Do preso da gasolina. Nessa bagunça toda, chegou o Evaristo. Daí a parada azeda. Ele fala assim, ó, mãe é quem cria. Meu recado é pro Evaristo. Também, como te chamam Evaristo? Pelo amor de Deus, Evaristo, vai tomar no cu, rapaz. O que acontece, pessoal, depois desse vídeo, o Zé Felipe parou de gravar e falou assim, Puxa, eu tô com... Ah, mas tá meio deselegante, né, o comentário aí do Evaristo. Mãe é a que cria. Pô, nada a ver, picho. Tipo, ela tem condição de pagar uma babá e ela trabalha, é normal, mas... Bom, enfim. Tanta raiva. Picho, eu tô com toda vontade de matar esse Evaristo. Daí ele começou a pensar e ligou os pontos e falou assim, Poxa, eu sou músico e eu tô morrendo de raiva. O que eu faço? Eu vou me expressar. Eu vou fazer da dor, que eu tô sentindo, da raiva que eu tô sentindo, arte. Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia. Ela sempre não corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil. É um bicho esquisito, cara. Olha só. O bicho é grande, velho, com esses braços balançados. Se chegar falando o que quer, respeito mamãe, a minha mulher. Atrás da tela, tu não sabe, irmão, que o comentário escroto faz de um coração. Tu tem quarenta... Ô, amor, tu viu essa parte aqui? Tô. A parte que ele dança a música lá do Zé Felipe? Ele fica todo encolhidinho assim, ó. Depois tu vai ver. Quer viver aqui? Não. Não, tá. Depois tu vai lá no vídeo. Você não devia ter noção. Nossa. Daí chega o Tau. Daí chega o Tau, se você atrasse o Naruto. Os amigos devem ser protegidos. Daí chega o Sete Minutos. Assim, nossa, que foda. Rapaz, o Felipe, você tem muita música boa, mas essa aí... Superou, superou. Nossa. Pô, imagina isso numa sauna. Nossa. Nada a ver numa sauna ouvindo essa música. Não tem nada a ver, só que eu tô dando uma sauna mesmo. Agora, por que que eu ataco os outros e não tem nenhuma repercussão? Por que que ninguém faz rap pra mim? Não, cara, também. Tô aqui todo dia atacando os outros e não acontece nada. Evaristo faz um comentáriozinho e choro que eu ganho a música, ganho a homenagem. O que que ele tem que eu não tenho? O que que ele tem que eu não tenho? O nome, você não chama Evaristo, você chama Felca, pô. Não tenho. Pinto. Tu tem a genética muito boa, viz. Por quê? Tu tem uns bracinho. O que que tem a ver de chip? O chip é aquele... O chip contraceptivo, que fala que é o chip da beleza. Chip da beleza. Como é que é o negócio? Rapaz, isso aí é bíblico, hein? É o chip da beleza? O chip casal, é isso? Rapaz, essa coisa virgínica tá ficando toda... Nível, tá vivendo satânico o negócio? Por quanto tempo eu mosquei que eu não sabia que tava assim? Já é uma coisa de dominação mundial, anticristo? Eu pensava que era só um produtinho, uma basezinha, nossa... Eu não sei nada mesmo. Mas ele dá músculo? Eu compartilho do mesmo que tu falou. Ele ajuda com massa muscular, massa magra, não é? Que? E ajuda, tipo, com celulite. Hum? Aham. Não, aí tu mudou, a vida mudou desse chip. Contra... Não precisa fazer mais nada, só isso, só esse chip. Não, não, não vou ser hipócrita a falar. Tipo assim, eu também, eu comecei a treinar com 14 anos. Você é conversa, você... É massa... Hoje em dia é o momento, né? Todo mundo conhece ela, todo mundo fala dela. Ela aparece lá, gozei news. Nossa, a Virgínia acaba de peidar. Ela fala, nossa, que importante. Relevante. Precisa entender o que está acontecendo? É necessário? Basicamente, qual que é a treta-mor da parada? Ela lançou uma base de 200 reais, ela vai cacetada. E o bagulho é feito de milho-pãs. Falando, comprando, usando, falando assim, vixi, zoada, hein? Bagulho feito de farinha-pã. Falca está cheia da grana, cara. Pagando aí 200 mangos aí, 200 reais numa base dessa. E o negócio é, ó, pequenininho, bicho. E disso aí é uma odisseia, né? As blogueiras, de um lado, falando que a base era zoada, só o osso. Do outro, a Virgínia falou assim, não, a base é bacana. É bom, eu uso todo dia. Daí fala, mas que usa todo dia? Se aí você usou uma vez na tua vida, viu que era ruim? Teve até, foi até na televisão, né? Pra falar que era boa e não sei o quê. Ruim parou, fudeu, o que eu faço? Agora eu tô com estoque? Eu vou jogar fora, vou ter que vender. E caro ainda. E a Virgínia se defendendo, falou assim, não, I love o WePink. I love o WePink. Nós da WePink somos uma família. Ele tá nessa loucura, né? Nessa pressão aí. A Virgínia, tadinha, faz quatro semanas que não dorme. A gente gosta do que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base. Na minha pele, ela fica incrível. Pra mim, a minha base é teu. Pra mim, a minha base é tudo. E você vai ganhar nossa base que tem ativos que cuidam da sua pele que é resistente à água que é maravilhoso. Você vai matar a Virgínia? Esse cara pegou pra zoar, pegou pra zoar. Esse cara fica zoando, ele bota lá antes e depois da base. Daí antes tem uma jovem atraente e tudo mais. E depois tem uma velhaca enferma derretendo. Isso aí, nesse monte de blogueira pegou vida. Aí os caras exageram. Aí o pessoal também na thumbnail exagera, né, bicho? ...vídeo analisando. ...mustrar o resultado que essa base teve em mim. Deixa eu ver se... Isso aí... Essa moça aí, eu não sei o nome dela. Eu assisti junto com a minha esposa. E ela fez um trabalho muito legal. Enfim, não vou dar spoiler. Não sei se eu mexesse nela molhada, como é que... Isso que eu ia falar. É, tá descamando, né? Tá descamando ali, ó. É um negócio meio duvidoso, né? Feito do... Eu não sei se tem a ver com a base ou não, mas a pele dela ficou bem, bem vermelha, né, cara? Não sei, né? Eu não posso afirmar nada, nem uso isso. Porque o... O Virgínia é farinha de trigo? É esquisito, né? Preciso admitir. Você fala, uma base de 200 reais. Eu compro, eu, brasileiro médio, guardo 4,5 de salário. E chega aqui em casa e é uma massinha Play-Doh. É claro que eu vou me sentir mal. É assim, pessoal. Eu não posso julgar sem ter o produto em mão. Deixa eu resolver isso daqui. Eu vou resolver a situação. Eu vou... Comprar a base da Virgínia. Como que é? O Ipink? Isso aí, Cássio. Claro. Eu fui escrever o Ipink pra ser o Ipinto. É, vai saber o que que tu anda pesquisando aí, hein, filha. Pra ter saído isso. Pô, já de cara, né? Olá, tudo bem? Tô aqui com meus vivos. Meus ccbidinhos. Adoro receber mimos, gente. Quer dizer, isso aqui eu não recebi o que eu comprei, né? O que é esse... O mimo que ele mesmo comprou, bicho. Recebi porra nenhuma, não é, filha? Bom, vamos lá. A parada demorou 12 dias. Eu tô igual a tu também. Não recebi nada, não, de mimo. Eu que não compro pra ver. Pra chegar, 12 dias não é 12 horas. A vontade que eu tinha de usar passou no segundo dia. Imagina o resto. E 12 horas já demoraram. É que quando eu fui comprar a parada, era obrigatório colocar Instagram. Nunca tinha visto isso. Você tem noção? Pô, a Virgínia tá tão em choque. Imagina como tá a cabecinha dela. Ela tá esperta com essas coisas de Instagram aí. Ela fica vendo quem tá comprando o dia todo. Vendo quem tá comprando a base. Parece, sei lá, Camila Louros. Ela quase tremer. Nossa. Será que é pra isso mesmo? Deve ser, né? Porque nunca... Nenhuma compra que faz coloca Instagram. Deve ser pra depois ir lá olhar, ver se a pessoa tá fazendo review, né? Essas coisas, se tá falando bem, se tá falando mal. É. Bom, até que pode ser legal da parte da empresa dela tá olhando pra ver o feedback, né? Agora se for uma, tipo, cassação aí é foda. Mas no caso eu acho que, acredito que seja pra ver o feedback, né? Das pessoas. Ô, volta ali. O que eu vi ali? Eu vi um negocinho. Ah não, essa aí é breca. Não. Não, essa aí não vai não. Cancela, pelo amor de Deus. Essa aí não é brincadeira. Isso é sério. Pode cancelar. Eu botei meu Instagram na hora, bicho. Não tinha como não ser. Ela viu lá a Felca. Ela falou assim, não, isso aí não vai me prejudicar, não. Não, o Felca... Não, o Felca eu não faria isso. O Felca é tão bacana, não? Imagina. E aqui estou eu. Apunhalando ela pelas costas. Eu sou seu pior pesadelo. Eu sou seu ponto sério. Você é desses, né? Eu sou aquele som que você não viu chegando. Aquele mal que cresceu nas sombras. Bom, deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar. O mal que cresceu nas sombras. É um negocinho. Bom, vamos lá. Vamos ver o que tem dentro. Opa, chegou um bônus. O que é isso? Olha só que bacana. Chegou um negocinho. Deixa eu mostrar. Gente, eu estou igual criança. Olha só. Ai, que bênção. Chegou esse daqui, ó. Ai, Virginia, você me conhece tão bem. Você sabia que eu ia precisar de um desse um dia. Eu estava precisando, menina. Ai, tem uma traça. Uma traça? Ai, que bicho asqueroso. Ai. Cadê ela? Ele se escondeu. Nossa, mas está cheio de verme. Eu não acho mais atrás. Ela tem casa aqui. Nossa. Deu para ver, bicho. Um verme. Eu não vi a alma dela. Nossa. Caraca, o bicho. É um verme na caixa. Será que veio na caixa mesmo? Ou ele colocou? Bom, mas ele abriu ela agora. Não tem como ele ter colocado, né? Sei lá. Doideira. Já morreu. Bom, a caixa já está cheia de verme. Está cheia de bicho asqueroso. A Virginia mandou sabotar do meu produto. Vamos começar aqui. Olha só. Realmente. Olha a felca. Vou sabotar. Realmente é um produto, né? É um produto. Olha só. Olha só. Oh, não me diga. Puxa. Isso aqui é... Maionese. E é um frasco mesmo. Você vê? Ah, olha só. Está comendo pão aí. Olha, tem um biquinho. Será que isso aqui é... Isso aqui não é pito, não. Ele é um frasco que serve para armazenar uma substância que está aqui dentro. É, não. É uma base. Realmente ele é uma base. É, está escrito aqui. Bom, agora o cheiro. É, tem um cheirinho mesmo. Tem um cheiro... É um negocinho. É um cheiro de... É um cheiro de base. É um cheiro de base. Eu nunca cheguei a ver uma base, mas não tenho dúvida que é. Base mesmo. Está vendo a textura? Você vê? Olha aqui, ó. Olha que importante. Olha. Está vendo esse puxadinho que dá? É super entendido, né, Eduardo? Isso aqui é muito importante, ó. Esse puxadinho. Isso aqui significa que... Ó. Que é uma base. Vamos para o que interessa, né? Vamos testar. Nunca tinha feito isso antes. Tudo tem sua primeira vez. Não. Não. Está certinho. É assim mesmo que passa. É. É, está certinho. É, é geladinho. É gostoso. É gostoso, cara. Olha que gostoso. Delície aqui, cara. Eu só vi que é tão bom assim, ó. Geladinho. Ah, não. Essa aqui agora está entendendo, pô. Ah, não. Vou precisar de mais um tubo desse. Olha, é geladinho, rapaz. Está ficando com a cara de velha, pô. Ah, isso aqui é bom, hein. Uh. É geladinho, cara. É gostoso. É brisado, né, meu? Puta que é lá, velho. Tá. Pô, está parecendo aquelas freiras de filme de terror, pô. Puta merda. Certo isso? Não está natural. Não, não está natural. Rapaz, está certo. Está certinho, está certinho. Você que pegueu o tom errado da minha pele? Só o tom errado da pele. Pegou certinho. Deu, e agora? Podia levar o celular para o entregador, para ver a reação do entregador. Rapaz, está certo isso. A cara dele, bicho. Misericórdia. Fazer o próximo filme da freira. Nossa. Seu trombo com isso aí de madrugada no escuro. Misericórdia. Ô, Virgínio, vai ter reembolso? Ai, está pegando. Tem reembolso, pai. Ai, pegou. Confia. Ai, pegou. Ai, ai. Ixi, grudou. Ai, me colou. Ai, ai, ai. Ai, está puxando. Ai, ô. Está ardendo. Bom, gente, eu não sei dizer se está certo. Eu acho que sim. Não, está certinho. Eu peguei o tom errado. Mas é assim, ó. É só o tom errado da pele. E eu não vou saber se dizer se é bom, porque eu não conheço. Mas eu achei diferente. Eu achei que não está natural. O meu rosto não ficou natural. Não está legal. Você só errou o tom da pele. Só foi isso, cara. Mas está certinho. Passou certinho. É assim que se passa. Eu acho que passou até pouco, viu? Ele gruda. O olho, ele gruda. Eu não estou enxergando. Ele está grudando. Está muito ruim. Bom, agora é... É tentar tirar ela. Está ardendo. Meu Deus do céu. E agora o que eu vou fazer? Ele sai, será? Eu não tenho produto para tirar. Ele tem que acertar. Ô louco, bicho. Ai, eu não vou saber o que fazer. Na água das chamas. Para quem queria usar a base, está aí testado. Não ficou natural, mas eu acho que eu peguei o tom errado. Eu acho que ficou natural, cara. Eu acho que ficou natural. Você só escolheu o tom errado para a pele. Foi só isso. Você fez certinho. É assim que se passa, pega com o dedo e taca na cara. É assim mesmo. Fez certinho. Eu que errei, eu me confundi. É a pele que puxa. Eu não gostei. É a pele que puxa. Eu não gostei. Eu saí agora no Ibisit Bay. Eu me senti muito mal. Eu estou me sentindo mal. Bom, pessoal. Está testado. A minha pele não ficou boa, mas para você provavelmente vai ficar bom. E é isso, pessoal. Bom. Parece também um boneco de cera, né, cara? Ai, que bicho esquisito, velho. Engraçado é que ele é alto. Aí ele está, a gacha está ficando debaixo para tentar enquadrar a minha câmera. E ele arde. Eu não consigo deixar o olho fechar. E está natural. Está diferente de vários. Vendo de longe, será que melhora? Está pronto para assustar, já. Eu estou enxergando. Já dá para começar a cobrar aí para trabalhar naquelas casas fantasma que tem de parque e tal. Aquela casa do susto. Bom, é isso. Eu vou lavar, eu vou tirar, porque está muito tardendo até. Nossa, o tamanho desse cara, bicho. Ah, é nada. Pessoal, quem falou que sai com água? Não acreditem. É mentira. Está vendo, galera? Não sai com água, não, viu? Mas também, tanto que ele passou aí de reboco, de argila, não sai mesmo, cara. Porra, ter essa quantidade aí... Não sai. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado aí. Que tenha dado a risada também, assim como eu dei. E é isso aí. Deixa o like. Comentem aí. Compartilhe o vídeo. Com quem possa assistir. Que possa gostar. Querer assistir, né? No caso. E é isso aí. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O que é isso?